Galera, aqui o Zé Cerrador Vou fazer um pequeno vídeo aqui, galera Vou mostrar pra vocês aqui o resultado aqui Da porta Mostrei aí, dois vídeos dela aí E agora finalizou Tá completamente pronta Pronta pra entregar pro cliente Até a fechadura já tá pronta Filezinho aqui, ó Ó Já tá prontinho Aqui o sistema Já liguei pro cara vir buscar Aí galera, essa canaleta aqui, ó Tem um amigo lá que Nos comentaram lá, passo a passo Essas canaletas aqui, galera Ficou com 5 milímetros De dente aqui, ó Mas é porque o rapaz pediu Igual umas janelas que ele já tem Na casa dele Então eu fiz na medida que ele pediu Esse espaço aqui, galera Essas canaletas Esse espaço aqui de canaleta Ficou com 25 milímetros Tá vendo? Dá 2 centímetros e meio Aí eu tô pondo no risco do Do 20 Tá dando no 22 e meio Então dá 25 milímetros Corresponde 2 centímetros e meio Esse espaço foi o cliente que pediu Já mandou pra mim pra me deixar esse espaço De 2 centímetros e meio E o dente com 5 milímetros de dente aqui, ó Eu não queria, não quis ficar muito fundo não Teve um amigo lá nos comentários Falou que ia ficar muito fraco Então, realmente Mas como isso aqui não força muito A gente faz o encaixo aqui pra não forçar Na hora que ela encaixar Ela encaixou livre Então, não atrapalha muita coisa também Mas realmente Se a gente Se eu fosse fazer uma porta Que se não fosse por encomenda Eu ia pôr esse dente Mais Mais Resistente um pouco Eu punha pelo menos 8 milímetros Eu fazia ele com 8 milímetros Aí o cliente falou Que era pra fazer nessa medida Eu fiz Aí, galera Vou 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 tá mostrando aqui, ó Essa régua direta De baixo em cima Ela ficou com 12, galera E eu pus ela com 12 centímetros Essa da lateral A outra de cá também 12 E essas peças aqui, galera Aí eu fiz uma soma E eu deixei Tanto aqui a espigada Todas as quatro que é espigada Tanto as outras Que não é espigada Que não entra aqui Eu pus com 18.7 Elas ficou, galera Total com 18.7 De largura Cada régua dessa Só que aí Ele fazer o macho Aí ela Ela tá No caso aí, ó Aí pra vocês verem, ó Aí, ó Aí entra um centímetro Aqui dentro, ó Aí pra vocês verem, ó 18.7 Até aqui, ó Então cada régua dessa Ficou com 18.7 E a largura da porta Total aqui, galera Ficou com 80 80 Tá dando Coisa mínima Acima de 80 Que na hora lá O cara vai sentar E vai tirar um pouquinho Dar uma lixadinha Passar pra linha de mão Faz a volta E mostra do lado de cá E ela ficou, galera Essa porta Com 2,30 Ela ficou com 2,30 De altura O marco dessa porta O cara já levou Já fiz pra ele Há mais tempo, galera Essa porta Tá com 2,30 O marco que levou Já há mais tempo 2,30 E prontinha Ó Aqui a mesma coisa O sistema de canaleta É a mesma medida A mesma largura Ficou de um lado Ficou do outro, ó Essa porta Tanto faz Quanto de um lado Como do outro A vista dela É tudo igual É tudo uma coisa só Aí É isso aí, galera Finalizei aqui o trabalho Finalizando esse vídeo aí E eu peço a galera Que dá o joinha aí Pra fortalecer o canal aí Se inscreve no canal, galera Um abraço aí Do Zé Serradu Tchau 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 Tchau